oi e aí oi 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 E aí Oh, Ana Paula, tá no cercadinho? Um, olha ela, um, olha ela, um, olha ela, um, olha... Olha a segurança dela, gente! Olha a segurança dela, gente! Olha que lindo, manda beijo, seus fãs, beijo, fãs do mundo, querido! Oi, todo mundo! Oi, todo mundo! Gente, olha que lindo! Tem piscina? Tem! Olha o vinho! Tem duas, tem duas! Compre um e ganha outro! Eba! Vem comigo, gente! A gente chegou primeiro, então a gente escolhe o quarto! Eu quero o quarto líder, porque eu nunca tive a liderança! Eu acho que eu curti esse aqui, hein? Hum? O reservado aqui... Caminho de casa! Será que o palco de cima vai dormir comigo? Eba! 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 Obrigado.